Se liga aí galera, salapada de forró Carlinhos e Marcelinho chegou arrojando o nó Se liga na moral que não é espada pra luê Abra o paredão, quer ver o chão tremer Vem, vem dançar Carlinhos e Marcelinho, na pegada dos garotos DJ Chagas Fizz, inexplicável Se liga aí galera, salapada de forró Carlinhos e Marcelinho chegou arrojando o nó Se liga na moral que não é espada pra luê Abra o paredão, quer ver o chão tremer Se liga aí galera, salapada de forró Carlinhos e Marcelinho chegou arrojando o nó Se liga na moral que não é espada pra luê Abra o paredão, quer ver o chão tremer Onde nóis chega é pancadão É Pizeiro, meu irmão, dois pra lá E dois pra cá, que a moçada não quer mais parar Dois tocando a cidade no interior Onde nóis chega o Pizeiro e o sol Dois é playboy Dois minha forma de caminhonete, só na 4x4 Se liga aí galera, salapada de forró Carlinhos e Marcelinho chegou arrojando o nó Se liga na moral que não é espada pra luê Abra o paredão, quer ver o chão tremer Se liga aí galera, salapada de forró Carlinhos e Marcelinho chegou arrojando o nó Se liga na moral que não é espada pra luê Abra o paredão, quer ver o chão tremer Eita mais hein RF Studios, com um áudio e pão, uma sacadinha hein Onde nóis chega o Pizeiro, meu irmão, dois pra lá E dois pra cá, que a moçada não quer mais parar Nos toca na cidade no interior Onde nóis chega o Pizeiro e o sol Dois é playboy Dois é a fama de caminhonete, só na 4x4 Se liga aí galera, salapada de forró Carlinhos e Marcelinho chegou arrojando o nó Se liga na moral que não é espada pra luê Abra o paredão, quer ver o chão tremer Se liga aí galera, salapada de forró Carlinhos e Marcelinho chegou arrojando o nó Se liga na moral que não é espada pra luê Abra o paredão, quer ver o chão tremer Se assumem que tu gosta E aqui tem E aí, boteco Essa é pra galera do litrão hein Carlinhos e Marcelinho, na pegada dos garotos Hoje eu vou na sua casa Pra ver se encontro o meu amor Tô vivendo aqui lagado Pelos cantos embriagados Não sei porque ela me deixou Volta logo meu amor Tô longe dos seus carinhos Vivo aqui Vivo aqui larga das traças Me acabando na cachaça Nesse mundo aqui sozinho Eita, que mulher malfada Mas eu gosto da danada Estou aqui nesse boteco Bebendo, enchendo o caneto Pra ver se essa dor maldita passa Eita, que mulher maldita passa Estou aqui nesse boteco Bebendo, enchendo o caneto Pra ver se essa dor maldita passa Hoje eu vou na sua casa Pra ver se essa dor maldita passa Pra ver se encontro o meu amor Tô vivendo aqui lagado Pelos cantos embriagados Não sei porque ela me deixou Volta logo meu amor Volta logo meu amor Tô longe dos seus carinhos Vivo aqui larga das traças Me acabando na cachaça Nesse mundo aqui sozinho Eita, que mulher malfada Mas eu gosto da danada Estou aqui nesse boteco Bebendo, enchendo o caneto Pra ver se essa dor maldita passa Estou aqui nesse boteco Bebendo, enchendo o caneto Pra ver se essa dor maldita passa Estou aqui nesse boteco Bebendo, enchendo o caneto Pra ver se essa dor maldita passa Eita, meu filho Por seu sal no Marcelinho Carlinhos e Báser Na pegada dos garotos Olha, nós chegando aí E chega aí, Joe Aqui a pancada é bruto Os moleque aqui do chão Bora curtir com a galera Fica à vontade Bebendo, enchendo o caneto O pau de sua mulher Tá topo e fechou Então já era De camarote era VIP, escolhe aí Hoje é por minha conta, então Vamos curtir De camarote era VIP, escolhe aí Hoje é por minha conta, então Vamos curtir E quem aceita é nóis? É mais que luxa Quem não fecha com nóis É pura bucha Essa é a composição nossa E do meu parceiro Júnior Céuzinho Chega aí, Joe Aqui a pancada é bruto Os moleque aqui do chão Bora curtir com a galera Fica à vontade Fica à vontade Bebendo, a nossa é da palda São mulherada, topo e fechou Então já era De camarote era VIP, escolhe aí Hoje é por minha conta, então Vamos curtir De camarote era VIP, escolhe aí Hoje é por minha conta, Joe Vamos curtir E quem aceita é nóis? É mais que luxa Quem não fecha com nóis É pura bucha E quem aceita é nóis? É mais que luxa Quem não fecha com nóis É pura bucha E quem aceita é nóis? É mais que luxa Quem não fecha com nóis? É pura bucha E quem aceita é nóis? É mais que luxa Quem não fecha com nóis? É pura bucha Alô, meu brother Rua Ferreira RF Studios Eu tô tocando Essa pisada A porrozeira A porrozeira está dançando Vai lá com mais A mente inteira Nóis tá tocando Aqui nós bota é a pressão E chega aí Eita que eu sou É que bom Antes se toca Toca nóis aí Isso é Carlinhos e Marcelinho Ao vivo Carlinhos e Marcelinho Na pegada dos garotos Hoje eu vou sair Eu tô pronto pra dar um rolê Pegar o meu carrão E lotar de mulher Se você quer curtir Então vem colar com nóis Chega mais compa De que o piseiro é melhor E hoje a galera Curtiu o nosso som A noite tá bombada Que é só forró do bom Se tem mulher bonita Aqui com nóis É bem melhor E chega junto Meu brother E se é uma parda de forró Aonde a gente toca Só se vê no poeirão É só no dois pra lá Que todo mundo segue o chão Se você quer curtir Então vem colar com nóis Eu sou uma DJ Aqui nós só soltando a voz O grave tá batendo E a galera aprovou Um novo batido Que todo mundo gostou E esse é o som Que no PA já tocou Aqui nos paredões E no Brasil estourou Nós tá tocando Essa pisada A fombozinha Nós tá dançando Qual é com nóis A noite inteira Nós tá tocando É que nós bota É pressão E chega aí Eita que swing Que bom Nós tá tocando Essa pisada A fombozinha Nós tá dançando Qual é com nóis A noite inteira Nós tá tocando É que nós bota É pressão E chega aí Eita que swing Que bom Monta a mãozinha especial Pro meu brother Marquinhos de fundações Os garotil da mídia Hoje eu vou sair Eu tô pronto Pra dar um rolé Pegar o meu carrão E lota de mulher Se você quer curtir Então vem colar Com nóis Chega mais Com o pátio Que eu fizer É melhor E hoje a galera Custiu o nosso som A noite tá bombando Aqui é só forró Do bom Se tem mulher bonita Que com nóis É bem melhor E chega junto Meu brother E seu na pata de forró Aonde a gente toca Só se ver o poeirão É só no dois pra lá Que todo mundo sai do chão Se você quer curtir Então vem colar Com nóis Eu tô soma É DJ Aqui nós tá soltando a voz O grave tá batendo E a galera aprovou O novo batidor Que todo mundo gostou E esse é o som Que no P.A. já tocou Aqui é nos P.A. e dois E no Brasil estourou Nós tá tocando Essa pisada forrozeira Nós tá dançando Qual é com nós a noite inteira Nós tá tocando Aqui nós bota a impressão E chega aí Eita que swing é bom Nós tá tocando Essa pisada forrozeira Nós tá dançando Qual é com nós a noite inteira Nós tá tocando Aqui nós bota a impressão E chega aí Eita que swing é bom E nos teclados O nome dele é Marcelinho Bora trabalhar o engano Eita que swing é bom Mas eu vi Carlinhos e Marcelo Na pegada dos garotos C.T. festa na roça Tamo chegando Aqui a pancada Bruta poeira Tá levantando Chega pra cá Vamos botar pra quebrar Bora meu tecladista Faz esse povo suar C.T. festa na roça Tamo chegando E a pancada Se tem festa na roça Tamo chegando Aqui a pancada Bruta poeira Tá levantando Chega pra cá Vamos botar pra quebrar Bora meu tecladista Faz esse povo suar C.T. festa na roça Tamo chegando Aqui a pancada Bruta poeira Tá levantando Chega pra cá Vamos botar pra quebrar Bora meu tecladista Faz esse povo suar Faz esse povo suar Eita Fizendo diferenciado E meu filho Se tem festa na roça É bom demais E Marcelo Dança tocando E não pode parar Não escanta forró Para a galera dançar Cola juntinho Falando no ouvido Que se pressa O meu amigo Vem cá encosta E só tocando E não pode parar Não escanta forró Para a galera dançar Cola juntinho Falando no ouvido Que se pressa E a galera gosta C.T. festa na roça Tamo chegando Aqui a pancada Bruta poeira Tá levantando Chega pra cá Vamos botar pra quebrar Bora meu tecladista Faz esse povo suar C.T. festa na roça Tamo chegando Aqui a pancada Bruta poeira Tá levantando Chega pra cá Vamos botar pra quebrar Bora meu tecladista Faz esse povo suar Alô meu parceiro Andrecita Tamo junto Carlinhos e Marcele Na pegada dos garotos Eu gosto de farro e mulher Eu já nasci assim Eu sou o Playboy Seu período inteiro Mamãe que cuida de mim Papai me aprovou Vovô me assinou E onde tem farro e mulher Chama que eu vou Whisky e Red Bull Um tombo de tequila Quando eu chego na balada A mulherada pira Sobe em cima da mesa E começa a dançar Eu abro o tampão No carro e bota os graves Pra tourar Seu cachaceiro Sou na rua e na boate Se tem festa eu vou Eu sou o rei da noite Seu cachaceiro Sou na rua e na boate A mulherada só me chama De moleque e biscate Seu cachaceiro Sou na rua e na boate Se tem festa eu vou Eu sou o rei da noite Seu cachaceiro Sou na rua e na boate A mulherada só me chama De moleque e biscate Eu gosto de farro e mulher Eu já nasci assim Eu sou playboy Se eu vir e ter uma mãe Que cuidar de mim Papai me aprovou Vovô me assinou E onde tem farro e mulher Chama que eu vou Whisky e Red Bull Um tombo de tequila Quando eu chego na balada A mulherada pira Sobe em cima da mesa E começa a dançar Eu abro o tampão No carro e bota os graves Pra tourar Seu cachaceiro Sou na rua e na boate Se tem festa eu vou Eu sou o rei da noite Seu cachaceiro Sou na rua e na boate A mulherada só me chama De moleque e biscate Sou cachaceiro Sou na rua e na boate Se tem festa eu vou Eu sou o rei da noite Sou cachaceiro Sou na rua e na boate A mulherada só me chama De moleque e biscate Sou cachaceiro Sou na rua e na boate Se tem festa eu vou Eu sou o rei da noite Sou cachaceiro Sou na rua e na boate A mulherada só me chama De moleque e biscate Doideira, doideira Onde nos toca essa zoeira Doideira, doideira Coloca o moço e vem dançar a noite inteira Garminhos e Marcelo Na pegada dos garotos E essa nossa E a sucessa aí E a galera conhece Há pouco tempo atrás nós só andava pé Não pegava ninguém, nos chamavam de bandeira Nós não tinha condição de vir morar na cidade Sem nenhum real no bolso Pra pagar a faculdade Mas vejo que hoje isso é tudo motor Aqui é sucesso Os paredões já tocou Essa pesada estourou e você vai gostar Coloca o moço e vem dançar Doideira, doideira Onde nos toca essa zoeira Doideira, doideira Coloca o moço e vem dançar a noite inteira Doideira, doideira Onde nos toca essa zoeira Doideira, doideira Coloca o moço e vem dançar a noite inteira Eita, moizem Pouco tempo atrás nós só andava pé Não pegava ninguém, nos chamavam de bandeira Nós não tinha condição de vir morar na cidade Sem nenhum real no bolso Pra pagar a faculdade Mas vejo que hoje isso é tudo motor Aqui é sucesso Os paredões já tocou Essa pesada estourou e você vai gostar Coloca o moço e vem dançar Doideira, doideira Onde nos toca essa zoeira Doideira, doideira Coloca o moço e vem dançar a noite inteira Doideira, doideira Onde nos toca essa zoeira Doideira, doideira Coloca o moço e vem dançar a noite inteira Doideira, doideira Onde nos toca essa zoeira Doideira, doideira Doideira, doideira Coloca o moço e vem dançar a noite inteira Música Muita noção especial comigo Meu, meu passarinho Barbearia Fox Studios Isso é moral, hein? Música 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 Carlinhos e Marcelinho Na pegada dos garotos Música Carlinhos e Marcelinho Música É fim de semana Eu tô louco pra curtir Astral é mais de mil Estou a fim de sair com mulherada Toma uma geladinha Fica de bobeira e dá uns pega na gatinha É fim de semana e eu tô louco pra curtir Astral é mais de mil Estou a fim de sair com mulherada Toma uma geladinha Fica de bobeira e dá uns pega na gatinha Tô no meio da galera Tô no meio da galera Fica de bobeira e dá uns pega na gatinha Fica de bobeira e dá uns pega na gatinha É fim de semana É fim de semana e eu tô louco pra curtir Astral é mais de mil Estou a fim de sair com mulherada Toma uma geladinha Fica de bobeira e dá uns pega na gatinha Tô no meio da galera Tô no meio da galera Na maior empolgação Todo mundo tá dançando Com barulho do meu som Olha que eu quero, quero Dá umas zaradinha Olha que eu vinha aqui Pra dar uns pega na gatinha Olha que eu quero, quero Olha que eu quero, quero Dá umas zaradinha Olha que eu vinha aqui Pra dar uns pega na gatinha Olha que eu vinha aqui Pra dar uns pega na gatinha VF Studios Semana em Palma, seu cantinho Eu tô, tô solteiro, eu tô Tô solteiro de novo, oh meu Deus como é bom Tô, eu tô, tô solteiro, eu tô No meu carro de novo, eu estalei o som Carlinhos e Marcelo, na pegada dos garoto Olha que eu me casei, pra virar homem de família Mas não aguentei aquela agonia Olha que eu me casei, pra virar homem de família Mas não aguentei aquela agonia Parece muriçoca no meu ouvido A voz de uma mulher me chamando de marido Parece muriçoca no meu ouvido A voz de uma mulher me chamando de marido É como o safadão já disse Meus companheiros, vida de casada é boa Só perde pra de solteiro É como o safadão já disse Meus companheiros, vida de casada é boa Só perde pra de solteiro Tô, eu tô, eu tô solteiro, eu tô Tô solteiro de novo, oh meu Deus como é bom Tô, eu tô, tô solteiro, eu tô No meu carro de novo, eu estalei o som Tô, eu tô, tô solteiro, eu tô Tô solteiro de novo, oh meu Deus como é bom Tô, eu tô, tô solteiro, eu tô No meu carro de novo, eu estalei o som Eita, mas vem, vida de casado não é pra mim não, véi Olha que eu me casei, pra virar homem de família Mas não aguentei aquela agonia Olha que eu me casei, pra virar homem de família Mas não aguentei aquela agonia Parece muriçoca, no meu ouvido A voz de uma mulher me chamando de marido Parece muriçoca, no meu ouvido A voz de uma mulher me chamando de marido É como o safadão já diz Meus companheiros, vida de casado é boa Só perde pra de solteiro É como o safadão já diz Meus companheiros, vida de casado é boa Só perde pra de solteiro Se tu tornou, eu tô, tô solteiro Eu tô, tô solteiro de novo Oh meu Deus como é bom Tô, eu tô, tô solteiro Tô, no meu carro de novo, eu instalei o som Eu tô, eu tô, eu tô solteiro Eu tô, tô solteiro de novo, oh meu Deus como é bom Tô, eu tô, eu tô solteiro Eu tô, no meu carro de novo, eu instalei o som Essa é mais uma oposição nossa, hein? Garminhos e Marcel, na pegada dos garotos Olha, chegamos no posto de gasolina Liguei o som do carro, as minas começaram a dançar Hoje nós somos o rei da balada E nós somos o anda de carrão, nós só quer saber de farra Olha, chegamos no posto de gasolina Liguei o som do carro, as minas começaram a dançar Hoje nós somos o rei da balada E nós somos o anda de carrão, nós só quer saber de farra Tamo cegando de novo, com o novo São Paredão Tá todo mundo dançando, levantando o poeirão E olha nós aí, os paredão já tocou Se liga aí, mulherada, que os meninos chegou Tamo cegando de novo, com o novo São Paredão Tá todo mundo dançando, levantando o poeirão E olha nós aí, os paredão já tocou Se liga aí, mulherada, que os meninos chegou Olha, chegamos no posto de gasolina Liguei o som do carro, as minas começaram a dançar Hoje nós somos o rei da balada E nós somos o anda de carrão, nós só quer saber de farra Tamo cegando de novo, com o novo São Paredão Tá todo mundo dançando, levantando o poeirão E olha nós aí, os paredão já tocou Se liga aí, mulherada, que os meninos chegou Tamo cegando de novo, com o novo São Paredão Tá todo mundo dançando, levantando o poeirão E olha nós aí, os paredão já tocou Se liga aí, mulherada, que os meninos chegou Tamo cegando de novo, com o novo São Paredão Tá todo mundo dançando, levantando o poeirão E olha nós aí, os paredão já tocou Se liga aí, mulherada, que os meninos chegou Eu tô bebendo pra esquecer Eu tô safando, não dá pra ver Mas é por causa de um cavalo Eu não superei, o chifre foi curado É hit, bebê! Bora, Marcelino, do Ceguadas! Tem cabimento, não, essa mulher me fez de trouxa Tem cabimento, não, vaqueiro, velho, comi o musca Ela roubou o meu cavalo, o coração foi expurado Mas tem nada não Vou me curar na vaquejada Desça colando com a mulherada Oh, paixão! Eu tô bebendo pra esquecer Eu tô sofrendo, não dá pra ver Mas é por causa de um cavalo Ela superei, o chifre foi curado Eu tô bebendo pra esquecer Eu tô sofrendo, não dá pra ver Mas é por causa de um cavalo Ela superei, o chifre foi curado Tem cabimento, não, essa mulher me fez de trouxa Tem cabimento, não, vaqueiro, velho, comi o musca Ela roubou o meu cavalo, o coração foi expurado Mas tem nada não Vou me curar na vaquejada Desça colando com a mulherada Oh, paixão! Eu tô bebendo pra esquecer Eu tô sofrendo, não dá pra ver Mas é por causa de um cavalo Ela superei, o chifre foi curado Eu tô bebendo pra esquecer Eu tô sofrendo, não dá pra ver Mas é por causa de um cavalo Ela superei, o chifre foi curado Oh, por causa de um cavalo Essa é gente, papai Carlinhos e Marcelo, na pegada dos garotos Essa é mais uma composição do meu parceiro, Júlio César O meu erro foi deixar você crescer dentro de mim Cresceu tanto que me fez mal no fim Adivinha quem saiu perdendo Tá na cara que eu não tô sofrendo Não bebo mais, não ligo mais Superei a dor, foi você que caiu A dor virou dó A dor virou dó Que dó de você Você quis pagar pra ver Foi facinho te esquecer A dor virou dó Tá doendo em você Você pagou pra sofrer Tá difícil me esquecer A dor virou dó Que dó de você Você quis pagar pra ver Foi facinho te esquecer A dor virou dó Tá doendo em você Você pagou pra sofrer Tá difícil me esquecer O meu erro foi deixar você crescer dentro de mim Cresceu tanto que me fez mal no fim Adivinha quem saiu perdendo Tá na cara que eu não tô sofrendo Não bebo mais 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 Superei a dor Foi você que caiu A dor virou dó A dor virou dó A dor virou dó Que dó de você Você quis pagar pra ver Foi facinho te esquecer A dor virou dó Tá doendo em você Tá doendo em você Você pagou pra sofrer Tá difícil me esquecer A dor virou dó Que dó de você Você quis pagar pra ver Foi facinho te esquecer A dor virou dó Tá doendo em você Você pagou pra sofrer Você pagou pra sofrer Tá difícil me esquecer Foque eu pra você Foque eu pra você E aí